Hoje eu vou ensinar um phrasal verb pra você aplicar no seu dia-a-dia, seja no trabalho ou na vida pessoal. Fala meu povo, eu sou Vinícius Narciso e hoje eu vou te ensinar a usar o phrasal verb Breakdown. Nesse vídeo eu vou focar aqui em três significados que são os mais comuns, né? Com certeza você pode achar outros por aí, mas é o que eu sempre digo, gente. Aprende a fazer o básico que você vai longe. Ou seja, se você souber usar esses três aqui, meu, você não precisa de mais nada, tá? Você vai longe, vai por mim que o seu inglês agradece. Então vamos lá, primeiro exemplo. Primeiro exemplo é o carro quebrou, né? The car broke down in the middle of the bridge. O carro quebrou no meio da ponte. The car broke down in the middle of the bridge. Então, primeira coisa aqui, né? Eu tô usando broke down ao invés de break down. Porque eu tô falando no passado. O carro quebrou. Já aconteceu. Então, passado de break é broke. Breakdown, quebrar. Broke down, quebrou. Então, the car broke down in the middle of the bridge. O carro quebrou ali bem na hora H, né? Quem que nunca passou esse nervoso? Então, pensou em coisa quebrada? Alguma coisa que quebrou? Ou você tá com medo que vai quebrar? Pode pensar em usar break down, tá bom? Segundo exemplo. Quando você quer dividir, separar, categorizar. Então, olha só. The amount doesn't look bad when you break it down into monthly payments. O valor não parece ruim quando você o divide em pagamentos mensais. The amount doesn't look bad when you break it down into monthly payments. E aqui tá um negócio, né? Eu coloquei o it no meio de break down. Então, fica break it down. A gente fala break it down. Ou seja, o valor não parece ruim when you break it down into monthly payments. Então, break it down é a mesma coisa que você falar assim. O valor não parece ruim quando você o divide em pagamentos mensais. É pra não ficar repetitivo. Então, você não vai falar o valor não parece ruim quando você divide o valor em pagamentos mensais. Não fica legal, né? Então, a gente fala it, usa o it pra se referir ao valor. Break it down. Certo? Então, tá. A gente falou aí de divisão de valor. Quando você divide aquele valor, não fica ruim. Então, um valor total, né? Que quando quebrado mensalmente, não fica tão alto assim. Esse é o significado de dividir por mês. Quebrar o valor ali por mês. E aqui eu vou te dar uma dica que você pode usar no ambiente de trabalho. Imagina que você trabalha numa empresa que vende papel. E aí, seu chefe pede um relatório do número de vendas nos últimos 12 meses. Você envia o relatório, ele te chama e fala assim, ó. Thanks for the report. Obrigado pelo relatório. Thanks for the report. Can you break down the sales volume by region? Você pode separar os números de vendas, o volume de vendas, por região? Can you break down the sales volume by region? Então, break down the sales volume. É quebrar o volume de vendas. É separar. Então, eu estou falando de separar o volume de vendas, categorizar por região. Break it down by volume. Entendeu? Eu dei o exemplo aqui da empresa de papel, mas você pode usar isso para qualquer ambiente. Se você for da área da saúde, por exemplo, você pode falar. Você pode separar os pacientes por idade ou por tipo de doença, do jeito que fizer sentido para o seu negócio. O significado é o mesmo, tá pessoal? E o terceiro exemplo é no sentido emocional. Então, imagina que a Fabíola recebeu uma notícia ruim. Ela vai precisar tirar os quatro dentes do siso. E é tenso, hein? Quem já tirou dente do siso sabe o que eu estou falando. Então, Fabíola broke down and cried when she heard the news. A Fabíola desabou e chorou ao saber da notícia. Fabíola broke down and cried when she heard the news. Então, ela desabou. Ela desmontou, sabe? E foi as lágrimas. Broke down and cried. Normalmente, nesse contexto, você vai querer usar ali o verbo chorar junto. O verbo chorar é cry. Porque break down, desabar ou broke down, desabou. Ele vai junto com a ação de chorar. Desabou e chorou. Broke down and cried. Então, recapitulando os exemplos de hoje. Primeiro, para falar de coisas quebradas. Exemplo do carro quebrado. Segundo, dividir, separar, categorizar a informação, relatório, coisas do tipo. E o terceiro que é desabafar. Desabafar não, desabar no sentido emocional. Por isso que na maioria das vezes você vai querer usar break down junto com o verbo chorar. Break down and cry. Certo? Bom, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. E não esqueça de praticar inglês sem medo de errar. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.